Então rapaziada, recentemente nós tivemos vazamentos Vazou, vazou, vazou meu pai Não só aqui em casa, como da parte 2 do filme do Swatch Online do Progressão lá E o bagulho parece que tá bom Pelo trailer, dá pra ver que tá top A animação cara, nem se fala fi, o bagulho tá insano Muito obrigado a 1pictures por tá fazendo essa animação maravilhosa para nós E devemos esperar que saia no dia 9 do 10 do calendário do Japão aí Ainda não foi confirmada a data que vai sair aqui no Brasil né Porque vocês sabem, o brasileiro aqui é tudo atrasado aqui Os bagulhos é tudo atrasado Mas enfim, o trailer tá bonitão cara Gostei muito do primeiro filme lá do Progressão Então tô tranquilo E vocês aí que estão assistindo, estão ansiosos para este grande lançamento? Eu espero que não, porque ansiedade faz mal Então galerinha, esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu vou deixar aqui o link do trailer pra vocês aí que quiserem ver Então é isso, valeu, falou e até um outro dia Bota a mão na cabeça Ficou na cabeça não, que eu sou civil Pois é o seu, se derrubar por favor Civil, viu, se não viu, já guardei Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau